Abertura Abertura Seremos Kathy e madura Abertura Com formagem do seu corpo, para que seja a mãe mais que a parecida, mais que a mãe seja de você, como é? Nós nos vamos. Com formagem do seu corpo, para que seja a mãe mais que a mãe mais que a mãe seja, que a mãe mais que a mãe seja, que a mãe seja, que a mãe seja, Senhor, que Deus abençoe o Senhor. Senhor, que Deus abençoe o Senhor. Senhor, que Deus abençoe o Senhor. Senhor, que Deus abençoe o Senhor.